Seu Alberto, o que é que você peça por gentileza que as autoridades tomem providências sobre essa situação desse buraco aqui na pista da ponte que liga Timbiras. Tá aqui, tem essa casa que tá caindo e o rapaz continua dentro da casa. Isso aqui, a prefeitura tem que tomar providências e o asfalto vai ceder se não tomar providências. Alguém veio visitar o senhor aqui pra lhe ajudar da prefeitura? Não, né? A situação é que o buraco está mais ou menos tomando conta da metade da pista que liga Codol a Timbiras, na entrada de Timbiras. E aqui vai cair para cima do senhor, o senhor ainda continua nessa casa aí? Não, não, não vai cair e só derrubar. Eu quero só que ele me ajude no tijolo que eu volto pra ele toda hora. E pra ele me fazer a gente pese o buraco aí. Dá mais o perigo dele cair aqui também. Senhor bosta, qualquer coisa assim pode passar aqui.